O que é o Castanheiro? O Castanheiro! Isto é tudo bem plástico! Isto é tudo bem plástico! O que é o Castanheiro? O que é o Castanheiro? Caralho! É isso aí, mano. É isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não sei se você quer, não sei se você não perder, mas eu espero que eu nunca perdas as bruxas que você vive em trás. Oh meu Deus, oh meu Deus, eu preciso você por meu lado. Tem que haver algo no ar, porque cada dia é mais frio. E se eu pudesse eu manter, eu não posso manter. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau